Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá bom? Hoje vamos para mais um passo a passo, vamos fazer um bicho preguiça, mas esse é para a gente decorar o nosso jardim, ok? Ou pendurando a parede, como queiram. Então vamos precisar de uma garrafa dessa aqui de alvejante, ó. Arame torcido aqui, eu torci aqui o arame, pode ser qualquer arame que você tenha em casa, ou até mesmo vergalhão. Aí ele mede 87 centímetros, tá bom? Todos os dois. Que isso aqui no caso vai ser as pernas do nosso bichinho. Aí papel aqui, ó, ok? E aí vamos começar abrindo aqui. Fica assim. Vamos pegar papel e encher isso aqui. Aí com papel mesmo dá um preenchimento aqui na cabeça. aqui para os bracinhos, as pernas, né? Braço. Vou colocar aqui, ó. Só dar uma tossida. E aí 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 Vai dando a forma, ok? Ó Aí aqui eu tô usando, é... Cimento e areia peneirado, tá bom? Aí vou colocar esses tecidos aqui. Ó pessoal, com o tecido já aqui, ó. Então agora é só envolver. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, vamos aproveitar agora, certo? E dar um preenchimento aqui com essa massa, ó. Essa massa é a massa de modelar que tem aqui no canal, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo e no card também. Então vamos começar só a preencher. Fazer um preenchimento e esperar secar. Pronto pessoal, vamos deixar assim, certo? Certo? Aí amanhã a gente volta pra modelar. Vamos deixar secando por 24 horas na sombra, ok? Ó Aqui a nossa... Nosso bispo de preguiça secou, certo? Eu coloquei aqui, coloquei esse plástico Pra gente começar a modelar, ó Com essa massa que tem aqui no canal a receita dela, ok? Agora é só vocês me seguirem Pra gente começar a modelar. Com essa massa. E aí Ó pessoal, pra gente fazer aquelas unhas A gente faz assim, ó Faz uma coxinha meio que gigante Vai acertando aqui, ó Aí pega uma estreca, vai só, ó Marcando três Ó pessoal, tá aqui, ó O corpo já todo feito, certo? Agora vamos fazer o rosto Pessoal, agora vamos fazer aqui a marcação do olho, certo? Quando você entrezar o olho Quando você entrezar o olho Eu vou colocar isso aqui E aí 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 Essa escovinha aqui, ó A gente vai fazendo assim Só pra dar o formato mesmo do pelo E aí 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 Agora a gente espera essa peça secar por 24 horas na sombra Tá bom? Pra gente vir com o acabamento Embaixo dele Depois pintar O pessoal secou aqui Tá bom Aí eu fiz essa massinha aqui Pra gente dar o acabamento Aqui embaixo Do bicho perguiça Se vocês quiserem pendurar É só fazer um buraco aqui com a furadeira Aí agora pra dar o acabamento É só fazer isso Pegar aqui com a bucha Aí eu vou fazer isso aqui Nela toda Aí quando eu voltar Eu já volto pra gente pintar Tá bom Ó pessoal Já pintei aqui de branco Tá bom Já pra gente começar a pintar o bicho perguiça E vou usar essa tinta aqui Certo? PVA Pra artesanato Na cor marrom Eu vou misturando com branco Tintei com tinta branca Pra parede Então vocês vão me acompanhando aí E vamos vendo que vai dar Tinta branca 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto